A barra de luz ambiente Tuya Smart LED é uma solução de iluminação elegante e elegante que pode ser usada em uma variedade de configurações. Este produto foi projetado para fornecer aos usuários uma maneira fácil e conveniente de adicionar iluminação ambiente à sua casa, escritório ou qualquer outro espaço onde a iluminação seja necessária. Design e características A barra de luz ambiente Tuya Smart LED apresenta um design moderno e minimalista, com um perfil fino com apenas 10 milímetros de espessura. A barra está disponível em dois tamanhos, 30 centímetros e 60 centímetros, para atender as diferentes necessidades de iluminação. A barra de luz vem com acabamento branco e pode ser facilmente montada em qualquer superfície usando a fita adesiva incluída. A barra de luz ambiente Tuya Smart LED é alimentada por um cabo USB, facilitando a conexão em qualquer porta ou adaptador USB. A barra de luz também pode ser controlada usando o aplicativo Tuya Smart, disponível para dispositivos iOS e Android. Com o aplicativo, os usuários podem controlar o brilho e a cor da luz, além de definir horários e automatizar a iluminação. Desempenho e experiência do usuário A barra de luz ambiente Tuya Smart LED oferece uma variedade de opções de iluminação, incluindo branco quente, branco frio e cores RGB. A saída de luz é brilhante e uniforme, tornando-a perfeita para uso em uma variedade de configurações. Conclusão No geral, a barra de luz ambiente Tuya Smart LED é uma ótima solução de iluminação para quem quer adicionar iluminação ambiente à sua casa ou escritório. Com seu design elegante, aplicativo fácil de usar e compatibilidade com sistemas domésticos inteligentes, esta barra de luz é uma opção versátil e conveniente para quem procura melhorar sua configuração de iluminação. mówiąc . . . . .